Para sobre soins netbebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube vamos para a loja do Fortnite a nova atualização que conta agora para o dia 12 de Fevereiro de 2021 portanto temos nada mais nada menos que as nossas queridas skins do Tron que vocês viram na live da bocado, eu comprei a Moto Deluxe e também comprei a EO portanto temos aqui os defaults com a skin do Tron, eu acho que o capacete está muito melhor nos gajos os gajos estão para a cara toda, não é fixe, não é fixe épico, não é fixe para fazer essa opção para todos mas pronto, o glider está muito fixe, vamos analisar agora cada um e depois está o glider está muito fixe, curte muito muito, top, 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 top top, 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 top muito fixe, é um 300V$, deixou o rajo do azul e depois temos aqui o data packet, é a versão masculina tem este capacete assim que eu acho que está espectacular e depois temos aqui o disco de identidade que é a mochila, ok e também temos aqui o disco de identidade que é a picareta mais uma vez como aconteceu com o Capitão América o Chilo transforma-se na picareta e ele tem aquela animação tipo escapável 800 V-Bucks depois claro temos aqui o Firewall é muito igual temos também o Proxy temos também o Datapath e é o que é a skin que eu comprei pá já está muito fixe este capacete é que não dá com nada mas eu prefiro esta depois temos aqui também a command line temos a upload temos a bitstream temos o pendrive e também o clima de nove meses o Grimorio a volta portanto uma skin que apareceu durante o Halloween está agora novamente aqui no nosso no nosso no nosso Fortnite não é aí está voltou na Ice tem fator de almas perdidas no futuro próximo tem esta mochila assim que é um holograma eu não gosto muito de hologramas mas realmente está fixe depois temos aqui a pilota do Barea é acredite a pilotar pesos pesados ok parte com o conjunto de esquadrão de tanque do jeito de dentro do capítulo 2 temporada 3 portanto isto chegou basicamente com o que elas são delicados e é muito fixe o som Gap é uma música que já temos e vocês conhecem-a muito bem depois temos aqui o Poder de Astro depois aqui o Ghost Riser e temos a testar aquele emote do exterminador com skin de fogo e fica boa fixe a música também é o Poderir aquele gesto do emote que foi considerado abusivo temos também concentração brutal isto é um emote que é móvel portanto ele vai caminhando para onde está conseguido a tonal temos também aqui a razo de coração ou razo de coração e centros de bugs e pedidos na verdade está muito fixe temos aqui o nosso roseto roseto esse também temos aqui o coração compact isto está muito fixe temos a caveirinha temos a bolsa da caveirinha portanto é uma skin que tem desafios para o que era esta versão isto também é a versão do noquilo temos aqui a caveira do amor também temos aqui o nosso rei do braço se vocês já conhecem portanto é uma skin que veio este ano com o dedo dos namorados e o profissional dos torneios fala mal é uma skin que passa já de geração em geração e eu digo isto porque ela já tem 3 versões e em cada versão nós notamos o melhoramento de cada uma das skins consoante o avançar do tempo no jogo temos aqui o X temos aqui as nossas espinhos do amor juntamente aqui com a sua versão alternativa o coração é igual a uma loja o jogo destruidor dos corações Mr. Love aqui há bastante difícil temos aqui a estes conchilou também temos as cocolhadas temos aqui o guarda do amor com as suas asas do amor um chato barato um chato barato O que é que está atrás? Dá-nos esta skin, que também é buena fish. Aporta-la em um olhinho verde ou branco. Esta mochila com corações espigoso. Também gosta de gatos. Fazer uma picareta manchada ao costume. Recebemos o nosso jato espigoso. Também o envolvimento de corações e munições. Está fixe. Está na sua rede. Faz aqui o amor verdadeiro. Direto da Coreia. Beijinho. Devaneio. O que é mágico? O que é que vai sair lá? São rosas, meu caro. São rosas. Temos Tertúdia. Que é basicamente aquele fogo que está ali. Rosas vermelhas. O Ancinês começa aqui com o dimensional. Começa com a lanterna do rádio. Também bastante conhecido já. Está muito fixe. Temos aqui as marinhas da sorte. Este nó de picareta também. Para comemorar. Um bocadinho. Portanto. Este é bom. Talvez até é fixe. Temos aqui a nossa pilota de jet. Temos o guarda do dragão. Portanto. Temos dois morçantes. Temos este verde e este azul. Um estilo igual. Com estilo igual. Descobrigo. Temos o guarda do dragão. O que é que eu vou dizer ali? As presas não têm essência quanto este estilo ancestral. Tomidas de jade. Carras do Tigre. Depois continuamos com o davão de remassa, a mochila, também tem algumas alternativas. Aí está, temos também incendiadas, picadinha boira fixe, que se chama fantasma agora, o Yan Hu, tem a silvação também de ouro, é porque não existe, é porque temos aqui o escudo. O guando da ureta, dragão divino, os marbal, que são as seguintes que têm muitas versões. Portanto, temos esta, temos esta. Temos esta. Temos um mochila. Depois temos aqui o nosso ger, que é tipo o avatar, quando ele está amarelo, isto é o avatar. Temos a onda azul, que é mochila, também tem dois estilos, amarelo e azul. Temos a onda rebelde, que é picadinha 17, também tem as duas cores. Temos aqui o nosso mestre Chipo, com o Cusco do Corai. Temos aqui a lança Bundo da Sabedoria. Distraído. Líder da equipe Panda. Mas conheço bastante para esta skin. Também muita gente compra esta skin por causa desta mochila. Temos o Yukonk. Uau. E as bandeiras Royal. Nice. Dragon Royal, 2000. Temos o Jingle Bang. Defensor Ascarat. Temos que eu lhe ensinar com o chapeuzinho. Temos um batom do cremezinho. Andrilo do fogo. Ah, mas sim o que o corpo é. O corpo é aquela máscara. Levantamento Shaolin. Aichi. Andrilo do fogo. Andrilo do fogo. Temos também machado. Machado do targão. Temos o pacotão de loeia. Com esta picadinha. Com esta dança. Com este envelopamento. Com esta skin. Com esta mochila. Portanto tem o pacotão que eu posso comprar por 300. Vocês poderão comprar se calhar por outro. Se valorou qualquer. Mas ele custa 2.006 de V-Bucks. Depois temos aqui o Clube Fortnite. Portanto. Se apresenta o passe da batalha. O Clube Fortnite. Portanto. O skin. E também. Mil V-Bucks. E se já tivesse os V-Bucks. Já tivesse o passe da batalha. Quando compras pela primeira vez. Numa temporada. O passe. Já tivesse o passe da batalha. Quando compras na primeira vez. Durante uma temporada. Se é que é. O Clube Fortnite. Eles vão devolver 950 V-Bucks. A loja é esta. Para o dia 12 de Fevereiro de 2021. Para que NetApps. Como quiserem apoiar. Fico. Agradecido por terem assistido ao vídeo. Comente o que é que gostas mais da Shop. E ficamos então. À espera da próxima. E temos o Shop. Que poderá trazer. Então. Poderá. Não vai trazer. A seguir naquela do torneio. E também. O Flash. Temos aí então. O Tron. Que é a grande. Novidade. Nesta Shop. Com a mudança. E a aproximação de pedidos de namorados. Poderíamos ter de manter. Umas esquinas de carnaval. Não é? Não é fixe. Mas pronto. Ahn. Não celebra. Em todos. Em todos os lados. Muito obrigado. Fiquem bem. Vejam-se a vocês. E aos vossos. Eu sou NetApp. Obrigado por assistirem. de onde ver. Meplicamente é waiver. Émo unten de aceite. Um boom. Um boom. Minha cinquidite.